Boas-vindas aqui ao nosso entrevistado especial hoje, primeiro que eu ganho essa camisa aqui do Portimonense, minha coleção ficou feliz, minha coleção agradece, Portimonense, um dos times do campeonato português, essa camisa é do brasileiro Everton e quem me deu foi o João Vitor Correia que está aqui com a gente, ele é fisioterapeuta do Portimonense e passou pela Internacional e detalhe, foi logo depois da Batalha do Barão, começou o ciclo do João Vitor aqui na Internacional, quer dizer, você já chegou por cima né João Vitor, chegou num ambiente pra lá de favorável, com o time na primeira divisão, disputando com o peitão estufado a Copa Paulista, cara, obrigado pelo convite, por aceitar estar aqui no Pimo nos Esportes e falar um pouquinho mais também sobre fisioterapia, sobre o campeonato português, sobre internacional que você tanto conhece, bem-vindo ao nosso programa e obrigado pelo presente. Boa noite, boa noite Edmar, boa noite Alexandre, boa noite todo mundo aqui no estúdio e os ouvintes, espero que você tenha gostado do presente. Muito! Foi só uma lembrancinha né, e sim, passei logo depois da Batalha do Barão, entrei na Inter de Nimeira como estagiário e cheguei ainda o pessoal brincava, pô você chegou na fase boa né, aí entrei na primeira divisão, logo depois a gente começou a disputar Campeonato Nacional de novo, a Série D né, um tempinho depois, e tô aqui pra isso, vamos conversar, conversar um pouco de fisioterapia, de futebol português. O que que a Inter representa pra você, João Vitor? Pô, é o início de tudo né, sou muito grato a todos os profissionais que estão lá até hoje, os dois Vinícius, o Vinícius Ventura que foi quem fez o meu convite inicialmente, Eu lembro. Ao Vinícius Pereira que trabalhou muito comigo, ao Nicolas, ao João Fedato, Braguinha, pô, eu amo Braguinha. João Vitor, seu chará, João Vitor. Sim, sim. Fedato. João Vitor Fedato, sou muito grato a todos os profissionais de lá, e foi onde tudo começou né. Bom, se não der certo na fisioterapia, o rádio está aberto pra você com esse vozeirão aí, poxa. O pessoal fala que eu falo bem em público né, eu não sei muito bem. Fala muito bem, fala muito bem. Na faculdade eu tinha alguns elogios por apresentação e etc. Cara, como é que é sair da Internacional e ir pro Campeonato Português, você pega um futebol europeu completamente diferente, como é que foi pra você? Eu não esperava, juro pra você que não esperava. Obviamente a gente, imagina que vai degrauzinho por degrauzinho né, sair da Inter, pegar de repente uma Série B do Brasileiro, alguma coisa assim, algum futebol de base de um clube maior. Mas aí chegou o convite, a proposta pra mim ir pra Portugal, logo na primeira divisão e ainda assim na equipe profissional. Eu falei, pô, não tem como eu recusar isso né. Fala um pouquinho do Portimonense, que é o time que você trabalha. Portimonense, né, é o clube do Algarve, na região, pô, belíssima, praia. Eu estive várias vezes, como eu amo aquele lugar, como eu amo. O Edmar conhece, muito parecido com o Brasil, adaptei fácil o idioma, tem muito brasileiro lá também. O clube em si, baita estrutura, fantástico mesmo, eu trabalho exclusivamente pra parte do futebol side né, que ele também lá tem a divisão do clube e do side. Mas é um clube fantástico, já tá há sete anos na primeira divisão de Portugal e viver, conviver, trabalhar, ver esses jogos maravilhosos contra o Benfica, Porto, o Estádio da Luz, o Estádio do Dragão do Porto. Eu fui em todos esses e gozado né, eu comentei aqui, eu comecei pelo Estádio do Sporting. Alvalade. É, o Alvalade que o Brasil jogou, o último amistoso contra a Senegal, depois eu fui pro Benfica, Estádio da Luz, tirei foto com a Águia, Vitória, e depois eu fui pro Estádio do Dragão, que é o Campo do Porto. O mais bonito é o do Benfica, eu acho que o do Benfica ele tem uma arquitetura diferente, ele impactua quando você entra no estádio, você também acha assim? Olha, eu confesso pra você que os dois me impactaram bastante, os três na verdade, o Alvalade todo verde né, totalmente diferente. Igual o Allianz Parque. O Estádio da Luz, pô, genial, perfeito também, luxuoso e etc. E o do Porto parece muito povão, então, ora, eu particularmente, ora que eu entrei no gramado e passei pelo túnel, e você vê os torcedores que eles chamam de adeptos em Portugal né. Todos olhando pra dentro do túnel, logo na saída assim, eu falo, caraca que estádio lindo também. Sensacional. Portimonense não correu risco esse ano? Não, praticamente assim, agora na última rodada a gente terminou como o primeiro acima do playoff. Mas a gente assegurou a permanência na primeira divisão com, se não me engano, cinco, seis rodadas de antecedência. Caíram Santa Clara, o meu time que é o Passo Ferreira né, porque eu sou Edmar Ferreira, Passo Ferreira, isso foi bom. E o Marítimo caiu no playoff. Isso, o Marítimo perdeu no playoff também pro Estela Amadora e caiu nos três. E agora o próximo campeonato, o que o Portimonense vislumbra? Ah, imagino eu que obviamente é permanência e vamos ver como as... Falta uma Liga Europa pro Portimonense? Pelo menos uma Liga Europa. Na história já disputou né, mas quem sabe a gente pode participar de uma... Mas faz tempo que não. Já faz um tempo que não. E poderia com você estar trabalhando. Quem sabe, participar de uma campanha memorável assim. É muito complicado trabalhar no Portimonense na sua área que é fisioterapia? Não, não, graças a Deus é um clube que dá estrutura pra gente trabalhar, é um clube que dá respaldo, as pessoas confiam no nosso trabalho. E a gente consegue desempenhar um papel bem interessante, assim, conseguimos trabalhar tranquilamente e sou muito feliz em poder ter essa oportunidade. Tem brasileiros na comissão técnica? Tem o nosso técnico de equipamentos, tem o tradutor japonês, a gente tem bastante brasileiro. Na comissão técnica em si, treinadores e adjuntos, eles são todos portugueses. Mas ali, no nosso staff ali, a gente é uma família muito feliz ali. E você tava comentando comigo que você nasceu em Americana. Sim, sou natural de Americana, naquela divisa ali na Avenida Iacanga, Americana Santababa. Oxe a vida. Moro no Molon, e aí depois eu vim pra Limeira, fiquei três anos aqui, terminando a faculdade, trabalhando na Inter. Você é novinho de tudo, cara. Tenho 23 anos. 23 e na primeira divisão do Campeonato Português. Fiquei imaginando você com 30, por exemplo, onde você vai estar? Num Benfica, num Porto? Quem sabe, né? Vamos ver o que papai do céu tem pra gente aí. Amém. Quer dizer, João Vitor, que o seu pai trabalha com o grande Renato Hansen? Trabalha, trabalha. Meu pai é guarda municipal aqui em Limeira também. Já há mais de 12 anos. E eu até vira e mexe e vou lá na... Que legal, cara. Na onde eles ficam lá, na guarda. E conheço todos eles, conheço o Hansen, faço amizade com todos eles. Gosto muito do ambiente de ir lá também. E como é que faz pra lutar contra a saudade? Rapaz, essa é a parte difícil, viu? Os primeiros seis meses em Portugal, ah, todo mundo pergunta, adaptação é difícil? Não, pelo país, não. O idioma é igual, o clima é igual, praticamente não faz frio. Um frio bem parecido com esse de São Paulo. Pastel de Belém. Pastel de Belém, muito bom. Fala pastel de Belém, você vê. Não pode. Fala pastel de Belém. Pastel de nata. Exato. Pastel de Belém é que lá é nata. Não, lá é pastel de Belém, só em Belém. É só em Belém. Se eu vim, o português, se você falar, me senta na padaria e fala, eu quero um pastel de Belém. Ele só vai lá buscar. Ó, vai lá buscar. É lá em Belém só o pastel de Belém. Pastel de nata. Com um cafezinho ou um caputino, cai bem, né, João Vitor? Confesso que eu gosto muito. O que eu fiquei impressionado, e eu comento até com os meus amigos, você não vê um papel no chão? Não. Papel no chão, cachorro de rua também, muitos perguntam pra mim, não tem animais na rua praticamente. É tudo muito organizado, muito limpo. Pelo menos em Portimão, as lixeiras, os ecopontos são subterrâneos, então pra fora da calçada só fica um duto. Você joga o lixo lá e só à noite vem um caminhão de lixo e retira essa caixa que fica embaixo da calçada. E as obras também, essas coisas que a gente observa, né? E essa época quando lá é verão, como que é lá? Agora é verão, né? É o contrário daqui. É o contrário daqui. É o contrário daqui. Lá o verão tá bombando, Portimão principalmente. A gente vê muitos portugueses falando, rapaz, é impressionante o que vem de brasileiro pra cá. Você não tem medo que os nossos conterrâneos possam, de uma forma, sei lá, eu não vou dizer essa palavra estragar Portugal, porque é pesado pra nós brasileiros, mas prejudicar de alguma forma, porque a gente sabe que o brasileiro, a cultura é diferente do europeu. Sim. Particularmente falando, eu acho pouco provável, Edmar, porque a gente chega lá, a gente tem que se adequar à política deles, né? A gente tem que ter os documentos deles, a gente tem que seguir as normas deles. E provavelmente, pelo menos a grande maioria de nós, chegamos lá pra gente ter uma vida melhor. E se a gente for levar aquilo que não é tão bom aqui ou que não funciona, não faz sentido a gente migrar pra lá e causar totalmente o contrário daquilo que a gente procura. A primeira vez que eu fui pra Lisboa, eu ganhei um jantar do Rogério Donato, presidente da Áfia. Eu tava no hotel, aí chegou lá o recepcionista e falou, olha, o presidente da Áfia deixou pra você um jantar em tal restaurante. Pô, cheguei lá, fino demais, vinho, atendimento. E quem estava cortando o queijo, um queijo muito grande, ele ficava cortando o queijo. Eu falei, pô, você parece o Roberto Leal. Ele falou, eu sou brasileiro. Eu falei, opa, vamos conversar então. Quanto tempo você tá aqui? 28 anos. Quanto tempo você não vai ao Brasil? 28 anos. Eu falei, mas como é que você vê seus parentes? Se eles quiserem, eles vêm me ver. Olha, quem vai pra Portugal não quer voltar. Sim. Eu particularmente falando, eu não tenho tanta essa vontade de não voltar. Não sei por enquanto morar, né? Sou muito feliz também pela oportunidade que eu tenho lá. Mas sempre que eu tenho feras, eu pretendo vir pro Brasil porque é diferente, né? Gosto muito do clima daqui, a família. E eu, pelo menos por enquanto, eu tô sozinho em Portugal, né? Tenho os amigos, mas família mesmo, ainda não tive a oportunidade de levar ninguém pra lá. Não é casado? Não sou casado, não tem namorada, arrumou uma portuguesinha lá, não? Não, também. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vai lá, é difícil, viu? Rapaz, pode fazer. Lá em Portugal, por exemplo, que nem aqui no Brasil, né? Vou fazer assim um intercâmbio, Portugal e Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, o Abel Ferreira, os técnicos, né? Vitor Pereira, que causou aí uma polêmica grande. Paulo Souza. Vamos falar, os técnicos que estão atuando aqui no Brasil. Lá em Portugal, como que eles são? Eles são bem avaliados, são bem vistos lá? Você falou, por exemplo, como o povo português vê o Abel Ferreira. Isso, Abel Ferreira, Vitor Pereira, né? Sim, eles são muito bem avaliados. A gente brinca muito que uma coisa... São bem comentados lá? São bem comentados. E uma coisa que a gente percebeu também, e isso eu achei muito diferente, é que, por exemplo, a TV portuguesa, eles transmitem jogos que tem portugueses. Então, passa o Red Bull Bragantino, que tem o Pedro Caixinha, passa o Abel. Perfeito. E eles narram assim, começa a TV e fala, amanhã tem Abel Ferreira com o Palmeiras e São Paulo. E eles não... Valorizam demais, né? Exatamente. E eles têm uma diferença muito grande dos narradores brasileiros. Eles não têm emoção. Eles falam, Pimenta, Juninho, Golo! Golo do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, 1, Palmeiras 0. É isso mesmo. Não é como o brasileiro. Não, é muito diferente. Não, é fria. A transmissão portuguesa é fria. Eu assisti Palmeiras e Atlético em Portugal. Sim. Eu assisti Cruzeiro e Atlético em Portugal, por causa do Pepa. Sim, é, porque transmitem muito. E é uma coisa diferente mesmo, isso do Edmar falou. Às vezes eu estava, pelo menos no começo, assistindo um jogo, e aí você vai mexendo no celular, distrai com outra coisa. Na hora que eu vejo, eu estava 3x0, eu não escutei nada, não prestei atenção em nada. Às vezes uma penalização... Nada, parece que não é diferente. A narração lateral é a mesma que para um gol. É totalmente diferente. Olha, o Aldinei Oliveira está dizendo aqui, meu filho está top aí. Obrigado, pai, pela audiência. Que bacana, né, cara? Bacana demais. Pode falar. Não, deixa eu perguntar uma coisa. Vamos lá. Lá os treinamentos, que a gente fala aqui, né? O Bel Ferreira é diferente. Tem aí muita coisa que ele está trazendo para o futebol brasileiro. É tudo isso ou é ele que é o diferenciado? Que nem lá os treinadores, né? E você teve a oportunidade de trabalhar uma época aqui no futebol brasileiro e depois foi para lá. Como que é os treinamentos lá nessa parte tática, principalmente? Olha, para mim, eu acho... Cada um tem seu sistema, tem sua maneira de trabalhar. Na escola portuguesa tem algumas coisas que são muito enraizadas e muitos deles não abrem mão disso. Mas eu também acho que, por exemplo, a nossa parte física, e eu gosto muito da parte como a gente se adapta, por exemplo, ao nosso calendário. Isso o Abel Ferreira falou numa entrevista dele, que ele falou, cara, eu cheguei aqui e eles estavam fazendo treino de força logo no dia seguinte de jogo. E ele falou, o que estão fazendo com meus jogadores? Não se pode fazer isso. Alguns treinadores portugueses, eles não são fãs nem de ginásio, que eles chamam que é a academia tradicional. E aí ele falou que é isso. Então ele aprendeu com o sistema brasileiro. Então essa parte física nossa é muito evoluída também. Essa parte de ciência, como que a gente traz a ciência para dentro do futebol. E isso eu tiro o chapéu não para a gente, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns clubes, por exemplo, o Palmeiras, como ele funciona lá. E, pô, é fantástico como a gente trabalha isso. E, em Portugal, eles têm uma maneira deles de se trabalhar. Algumas coisas são enraizadas, como eu falei. Por exemplo, eles gostam de uma voltinha de volta do campo para os jogadores irem conversando, descontraindo um pouco. Então isso você percebe que a maioria dos treinadores eles possuem, eles deixam isso acontecer. E cada um tem sua maneira, né? Como a gente fala, não tem certo, não tem errado e cada um chega no resultado. Quando o João Vitor chegou aqui, a primeira coisa que eu citei, eu falei, bom, além de ter ido para o Garvey três vezes, aonde ele mora, e eu fiquei na casa do Zé Mourinho. Sim. E a gente até brinca com o João Valinho ou o João Mourinho, mas fiquei na casa do José Mourinho, técnico, e a gente foi fazer uma Copa Áfia em Troia e no CT dele. E ele tem várias casas ao entorno do CT de Troia. E numa delas eu fiquei junto com o Hugo Botelho. E é uma casa gigantesca, gigantesca. Uma pena que ele não estava lá, ele estava em Londres. E como é que foi, João Vitor, quando você conheceu o José Mourinho e deu a mão para um dos maiores treinadores da história do futebol português? Eu tinha acabado de chegar em Portugal, era um dos primeiros amistosos que a gente fez, e isso talvez seja um dos grandes benefícios de trabalhar lá, é que a gente faz amistosos com alguns clubes muito conhecidos, né? Birmingham da Inglaterra, o Furra. Fizemos o amistoso contra a Roma na pré-temporada, na pré-época, que até muito provavelmente tem a ver, né? Por ele ter casa lá no Algarve, ele leva a Roma para a Albufeira. Ele fez isso no começo da época e fez isso na parada para a Copa. Perfeito. E ele busca adversários lá e aí aconteceu, né? Obviamente ele estava ali no âmbito esportivo, acabou o jogo, ele veio para o nosso banco de reservas e falou, ó, obrigado pelo treino, pegou na minha mão, pegou na mão dos clubes. Nossa, arrepiou, né? Aí eu falei, caraca, eu só vi esse cara pela TV, né? Ele está aqui na minha frente, não só ele, mas vários jogadores, é o Charal e Matite. É o Charal. São jogadores que a gente só vê no videogame, na TV. E quando ele estava na minha frente e falou comigo, assim, numa boa, e ele estava num clima muito leve, de camiseta, com a manga arregaçada, assim, e estava super tranquilo, um clima bem legal, foi uma baita experiência, assim. Hoje ele é o mais respeitado, né? E faz tempo, né? Ah, ele é, com certeza. É o mais querido, né? Ele e o próprio Abel também, muito reconhecido lá. Cristiano Ronaldo, obviamente, é uma lenda. E eles respeitam muito, igual a gente estava falando aqui, todos os portugueses do esporte. Eu esqueci o nome dele agora, o do MotoGP, o corredor português, o piloto português. Não, o Valentino Rossi não é, né? Não, acho que é Miguel, alguma coisa. Ah, eu não sei. O Valentino Rossi está aliando, né? É, o Valentino Rossi está aliando. Ele teve uma edição da MotoGP lá em Portimão, no autódromo, e eles também filmaram todo o MotoGP, só falavam do corredor português, porque simplesmente ele é português, né? Então eles dão muito valor, né? Que bacana. Eu fui no autódromo de Estoril, né? Fiz até uma matéria para o meu canal do YouTube, Edmar Ferreira Pimba, lá foi a primeira vitória do Ayrton Senna. Rapaz, é emocionante. Tem a praça, tem uma coroa de flores embaixo, assim, e Ayrton Senna, eu vou mostrar na semana que vem aqui, muito bonita a praça Ayrton Senna, eles fazem questão de enaltecer o piloto brasileiro. O que time que você torce aqui no Brasil? Aqui no Brasil, eu sou palmeirense. Pô, puta. Feliz da vida, né? E eu tento acompanhar o máximo que eu posso. Não sofre, né? Não sofre. Aí, lá ele cresce. Atualmente tá bem, né? É duro, viu? Eu tento acompanhar na medida do possível, é mais comum ver resultados, os melhores momentos, porque lá alguns jogos são tarde, né? Então aqui um jogo das nove da noite, lá já são três da manhã, meia-noite, às vezes, dependendo até. E aí, nem sempre dá pra assistir, mas sempre que eu consigo, que eu posso. Tá, e o que os portugueses falam dos brasileiros jogadores? Alguns gostam muito, outros já não acham, preferem só o nível europeu. Depende, são opiniões muito generalizadas, assim. Mas alguns portugueses acompanham uma vera mesmo. Hoje, o principal brasileiro lá, a gente pode colocar que é o Evanilson, no Porto. Um doce. Eu diria... É, se você for considerar que o Otávio é brasileiro e tal, tudo bem, eles já são portugueses, mas também tem um grande destaque. O Evanilson... Que era do Fluminense, tá no Porto, forma dupla com o Tareme. Sim, baita jogador também. Marroquino, maravilhoso. Tem o Morato, central do Benfica também, Zagrado do Benfica. O Campeonato Português tem muito brasileiro, mas esses acho que estão se destacando bastante. Parece que o Benfica acertou com o Di Maria, né? Di Maria, tá aqui. É, acertou, né? Vai ficar legal, hein? É, vai enriquecer mais o campeonato. Tira uma foto com o Di Maria, isso vale a pena. Vamos tentar, vamos tentar. Essa vale a pena, certo? Vamos pra mais... Meu querido amigo João Vitor, espero que você tenha muito sucesso no futebol português, portibonense, se mantenha na divisão. É muito diferente a fisioterapia daqui pra lá? Não, não. Até porque é a gente que leva, né? Então, né? Eu e o Ricardo, que é outro fisioterapeuta brasileiro, então é a gente que executa o trabalho lá, então a gente dá um pouquinho da nossa cara. Mas e o equipamento? É mais moderno lá? Ah, o clube oferece uma estrutura um pouco melhor, obviamente, do que da internacional, por exemplo, onde eu trabalhei. Mas aqui no Brasil também tem clubes que têm uma estrutura fenomenal. Depende, né? A gente tem acesso a algumas coisas diferentes lá, aqui também. E a gente fala que os brasileiros são melhores, né? Que os europeus nessa parte. A fisioterapia é muito reconhecida. A fisioterapia brasileira, tem fisioterapeutas brasileiros na Espanha, na Inglaterra, no próprio Portugal. A gente é muito famoso nesse sentido. O que você vislumbra pro seu futuro? Continuar nesse ramo do futebol, porque eu entrei na fisioterapia pra isso. Quero continuar trabalhando em clubes de futebol. Gosto muito desse ambiente competitivo. Quem sabe um dia a Seleção Brasileira ser convocada, né? Eu vislumbro muito isso. Um clube de uma pretensão ainda maior também. Tem curso pra isso? Pra você aprimorar? Tem, tem. A gente nunca pode parar nessa área da fisioterapia, da saúde em geral. A gente tem que estar sempre se graduando, sempre se aperfeiçoando. Pós-graduação, pós-cursos pontuais mesmo. Seminários, convenções e etc. Network também é muito importante. Tem algum ídolo que você tem nessa área? Ídolo, eu digo... Um fã, vai. Um fã. Eu gosto muito do trabalho do Bruno Maziotti, que é muito reconhecido. Natália Bittencourt, que é a única brasileira que tá no Comitê Olímpico Internacional, no Centro de Pesquisas do Comitê Olímpico Internacional do COE. E outros tantos aí, né? Dos clubes brasileiros. Referências, né? Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado, mais uma vez, por essa linda camisa pra coleção aqui do Porto Imonense. Deus te abençoe. Sucesso em Portugal. E a gente vai se encontrar lá, hein? Vamos, vamos se encontrar sim. Só deixa... Eu vou mandar um beijo aqui pra minha mãe, que ela pediu também. Por favor. E pra meus pais, e pra minha avó, etc. E agradecer... Fala o nome da mamãe. Luciene e o pai Aldinei. E a vovó. A minha avó também, Dona Maria. E agradecer a todo mundo aqui, você, Edmar, ou Hansen, que intermediou isso. Valeu. Muito obrigado. Tamo junto. Tchau.